Katy Perry deixou todos emocionados nesta terça-feira, 31, ponto de passagem pela Austrália, com sua turnê on-itnes, The Tour, a cantora fez questão de atender um pedido de seus fãs. Ela visitou uma garotinha chamada Grace, na cidade de Adelaide, no sul do país. A menina está em tratamento contra um tumor no cérebro e, por isso, não compareceria ao show da intérprete. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho